Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, que estejam todos muito bem gente, eu vim trazer para vocês hoje mais um sabor delicioso, econômico para você começar a faturar um sabor fácil de fazer e que os seus clientes vão amar é o sabor açaí com banana tá bem rapidinho o vídeo, então já deixa aí o seu joinha se inscreve no canal e ativa o sininho bora lá fazer essas delícias? pessoal, para começar aqui eu vou colocar 1 litro de leite integral no liquidificador vou acrescentar também 9 colheres de sopa de açúcar vou colocar também, pessoal, 2 bananas bem maduras a gente vai colocar aqui também para bater eu estou utilizando a banana prata, mas você pode colocar a banana que você tiver aí desde que esteja bem madura vamos bater bem rapidinho, só misturar agora pessoal, vou colocar uma colher de sopa rasa de liga neutra que é esse pozinho aqui eu estou utilizando do potinho, mas você pode comprar também em saquinhos liga neutra, que é um estabilizante para deixar o seu geladinho mais cremoso é super fácil de encontrar você encontra em lojas de doces, em atacadistas, em supermercados uma colher de sopa rasa e agora pessoal, a gente vai colocar 2 colheres de sopa bem cheias de pó para sorvete ou essência para sorvete sabor açaí com banana vamos colocar 2 colheres de sopa bem cheias e vamos levar para bater bem rapidinho prontinho, aqui já bateu, já misturou com a ajuda de um funil, vou colocar nos saquinhos eu estou utilizando os saquinhos 5x24 agora pessoal, eu já levei para o congelador e retirei aqui, ficaram prontos é delicioso esse sabor eu tenho certeza que vai ser sucesso aí super econômico, dá para você lucrar bastante e é um sabor que vende muito eu espero que vocês tenham gostado dessa dica se você gostar, deixa o seu joinha se inscreve aí no canal, se você não está inscrito ativa o sininho, compartilha também nas suas redes sociais muito obrigada a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau